As fotos foram enviadas pelo próprio motorista de Mariópolis, Adhemar Martinello. O bitrem que ele dirigia tombou no estado do Espírito Santo, onde trabalhava nesta terça-feira. Ele levava uma carga de farinha de trigo quando o acidente aconteceu. Adhemar Martinello já entrou em contato com a família, informando que está bem e não sofreu nenhum ferimento. As causas do acidente não foram informadas, mas o importante para a família, que é tradicional em Mariópolis, é que Adhemar Martinello saiu ileso.